Olá, pessoal! Vamos conhecer um pouco sobre a solenidade de Corpus Christi, essa festa litúrgica que foi o próprio Senhor que pediu, por meio de dois eventos, de dois acontecimentos que nós vamos ver agora. Eu estou aqui com a camisa, com a imagem do Santíssimo Sacramento, que aqui representa bem a festa de Corpus Christi. E quais foram esses dois eventos que fez com que a Igreja pudesse iniciar a festa, a Eucaristia, a Corpus Christi. Nós tivemos dois eventos importantes, que foi a visão de uma monge desde os 16 anos. Ela teve visões que ela via a lua, ela via uma lua brilhante, e em meio daquela lua tinha uma faixa escura. E ela teve ali o entendimento de que aquela lua era a vida da Igreja na Terra. E aquela faixa escura era a falta de uma festa litúrgica, voltada à Eucaristia, ao corpo de Jesus. E também teve um sacerdote que, viajando para a cidade de Roma, ele foi celebrar uma missa. E ele tinha dúvida a respeito ali, se a hóstia era verdadeiramente o corpo de Cristo. E quando ele estava celebrando a Santa Missa, no momento da consagração do corpo de Jesus, a hóstia se transformou em sangue. O sangue escorreu pelo altar, e ele teve que interromper ali a missa, e foram recolhidos ali os panos que ficaram ensanguentados, e foi levado ao Papa Urbano IV, que fez ali uma procissão com aqueles panos ensanguentados. Este acontecimento do milagre, que aconteceu quando o padre celebrava a missa, ocorreu um ano antes da publicação da bula do Papa Urbano IV, oficializando a festa de Corpus Christi, em 1264. Então, ligada à festa de Corpus Christi, está dois eventos importantes, que são as visões de Santa Juliana de Liege, religiosa agostiniana, bélgica, e também do milagre eucarístico, ocorrido na cidade de Bolsena, na Itália. Então, Jesus quis instituir essa festa eucarística, para que os fiéis pudessem adorar Jesus na eucaristia, para aumentar a fé, para prosperar nas práticas das virtudes, e reparar as ofensas ao Santíssimo Sacramento. Nós sabemos, meus irmãos, quantas ofensas a eucaristia sofre através de pessoas que não têm o devido respeito, através de pessoas que comungam o corpo de Jesus de todo jeito, que não têm ali o conhecimento do que é o corpo de Jesus, que claramente ele deixou bem claro em sua palavra, no Evangelho de São João, que o corpo dele é o alimento da nossa alma, que nós precisamos se alimentar do corpo do Senhor, para que a gente esteja unido a Ele. Então, essa festa de Corpus Christi, foi uma vontade do próprio Senhor, para que nós estivéssemos mais próximo dEle, mais próximo do corpo dEle. E passaram mais de mil anos para que essa festa pudesse acontecer. A igreja já celebrava muitas outras festas, mas estava faltando aquela festa, a festa que comemorava, sim, o corpo de Jesus. E através da visão da santa e através também do milagre eucarístico, a igreja pôde compreender que Jesus queria, sim, que fosse celebrada aí uma festa para o seu santíssimo corpo e o seu santíssimo sangue. Então, essa festa é de tamanha importância para nós católicos. Nós devemos participar dessa festa com o coração aberto, sabendo que foi o próprio Jesus que quis que nós estivéssemos ali participando dessa grande festa, que nós possamos ter aí um dia verdadeiramente consagrado ao corpo de Cristo, que nós possamos estar aí de coração aberto para que nós possamos beber de todas as graças que Jesus tem para nós. Reparar tantos pecados, tanto mal que as pessoas fazem com o santíssimo corpo de Jesus. E que para nós compreendermos que quando nós vamos a uma santa missa, nós devemos valorizar, nós devemos ali entender quão grande é o mistério do corpo de Jesus. Fiquem com Deus, compartilhem esse conteúdo para mais pessoas para que também elas possam ter um pouco conhecimento do que é a festa de corpos cristes. Deus abençoe.